Jerusalém Divina Tens fontes cristalinas São vivos teus altares E os anjos aos milhares Desingem ao redor Mansão do rei bendito São doze tuas fortes Que sempre são transpostas Por seres imortais Teus livros têm escritos Os nomes dos remidos Em ti serão ouvidos Os hinos celestiais Teus santos moradores Um glorioso canto Proferem ao Deus Santo Que já lhes perdoou Então mil louvores A Cristo, qual cordeiro Que manso no madeiro Por eles sem malão Amém 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 Obrigado.